Que o Brasil é um país enorme, de dimensões continentais, todo mundo já sabe. Mas muita gente não sabe a quantidade e variedade de nomes que os municípios têm. De norte a sul, animais, rios, palavras abrasileiradas, palavras de origem indígenas e datas especiais são lembradas ao nomear cidades, o que dá origem a verdadeiras pérolas. Nesse vídeo eu listei 12 localidades com nomes bem irreverentes, diferentes e curiosos, espalhadas por esse Brasilzão. Bom, tem muito mais, né? São diversas as cidades cujos nomes são bastante diferentes, engraçados ou surpreendentes. E eu farei mais vídeos a respeito, esse aqui é só o primeiro. Dessa vez conheceremos 12. Olá, tudo bom com você? Eu sou a Aline Franco e eu te recebo por aqui com muito carinho. Antes de te apresentar essas 12 cidades com nomes bem peculiares, digamos assim, eu gostaria de pedir o seu apoio através de seu like. Se não for inscrito no canal, que se inscreva e ative as notificações dos próximos vídeos clicando no sininho. Se gostar desse vídeo, compartilhe em suas redes sociais, por favor. Prontinho! Esses simples gestos já terão me ajudado muito. Eu fico grata de coração. Deus te abençoe. Agora, me dá a mão aqui. Vamos juntos conhecer essas 12 cidades com nomes tão, como direi, simpáticos. Vamos lá? Número 1, Braço do Trombudo, Santa Catarina, uma cidade com 4.026 habitantes e quem nasce em Braço do Trombudo é Braço Trombudense. Não pense bobagem, o nome é engraçado, mas a explicação é muito mais simples do que você imagina. O município leva esse nome devido ao grande número de antas que vivem na região. Os imigrantes associavam a tromba do animal aos leitos dos rios, que formavam imensas trombas. E pelo fato de que os colonos nominavam os lugares baseados em fatos da natureza, deram esse nome ao município. A cidade está localizada na região do Alto Vale do Itajaí. O destaque da cidade são as cachoeiras, com destaque mesmo para a cachoeira de águas sulfurosas, uma beleza de lugar. Além disso, com sua rota das cervejas e alambiques, Braço do Trombudo tem sua base turística direcionada ao turismo gastronômico e o turismo de natureza. Número 2, Coité do Noia, Alagoas. Uma cidade com 11.036 habitantes. Quem nasce em Coité do Noia é coitenense. Ficou perdido? Que negócio de Noia é esse? Calma, essa é bem fácil de entender. A origem do nome vem dos pioneiros do lugar, a família Noia, proprietária das primeiras quatro casas que existiam no município em 1880. O nome Coité vem do fruto que havia em abundância pelo grande número de árvores conhecidas como cuieira, cuia de árvore ou cabaça de árvore. Coité do Noia é uma cidade bem pacata do interior. Sua cultura é demonstrada através de pinturas manuais e doces que são vendidas para as cidades vizinhas e para a capital Maceió. Também são produzidas peneiras de bambu e colchas de retalhos bem criativas, que são vendidas para outros estados. Uma curiosidade bem legal. Bem, eu acho bem legal, já que tem a ver com a novela que eu mais amei assistir na vida. Na época em que novela era novela mesmo, sabe? Rock Santeiro. No capítulo 54 de Rock Santeiro, a cidade de Coité do Noia foi mencionada como a cidade natal de Senhorzinho Malta. Tô certo ou tô errado? Número 3. Dormentes, Pernambuco. Uma cidade com 17.749 habitantes. Quem nasce em Dormentes é dormentense. Acorda que ainda estamos na terceira cidade e ainda não é hora de dormir. O nome Dormentes vem de uma lenda local. Nada a ver com você estar dormindo. Fica tranquilo. Conta-se que havia um cavalo que vivia em terras do atual distrito de Santa Cruz, que fugia para a beira de uma lagoa, onde permanecia deitado. O cavalo e a lagoa passaram a ser denominados Dormentes. E esse passou ao povoado. As atividades principais em Dormentes são agricultura e agropecuária, com maior potencialidade de desenvolvimento para culturas de milho, mamona e caprinocultura. E por falar nisso, Dormentes tem hoje a maior feira de caprinos e ovinos do Nordeste, que atrai pessoas de todos os lugares. E apesar de ser uma cidade pequena e pacata, tem um bom potencial para ser explorado turisticamente. Número 4, Feliz Natal, Mato Grosso. Uma cidade com 10.521 habitantes. Quem nasce em Feliz Natal é chamado de Feliz Natalense. É, é isso mesmo. Para algumas pessoas no Brasil, é Feliz Natal todo dia, o ano todo. O nome surgiu após um grupo de trabalhadores ficar ilhado por conta de um rio que transbordou. Às vésperas do Natal, os funcionários não passaram a data em branco e escreveram Feliz Natal em uma árvore. O nome acabou marcando o local, que ficou com a mesma denominação depois de formada a comunidade, que mais tarde veio a se transformar no município. E imaginem como é o Natal em Feliz Natal. Apesar de estar situada no Mato Grosso, Feliz Natal faz parte da Amazônia Legal e possui ligação com povos indígenas. No passado, o território que hoje pertence ao município de Feliz Natal era habitado por povos indígenas xinguanos. Atualmente, estes povos habitam o Parque Nacional do Xingu, que é sua região de origem. E este local faz divisa com diversas propriedades rurais, que pertencem às famílias pioneiras da região, que cultivam lavouras e também a pecuária. Número 5, Passa e Fica, Rio Grande do Norte. Uma cidade com 11.406 habitantes. Quem nasce em Passa e Fica é chamado de Passa Fiquense. Achou estranho? Ouça só essa história. No ano de 1929, num território desabitado localizado à beira da estrada que liga Nova Cruz à Serra de São Bento, Daniel Laureano de Souza construiu sua casa e montou ali uma pequena bodega. O negócio tornou-se conhecido de todos que, ao passarem pela estrada, eram atraídos e não queriam mais sair do lugar. Contam que um dos moradores da área, Antônio Luiz Jorge de Oliveira, para justificar o sucesso, dizia que o lugar era o Passa e Fica. E assim surgiu o nome Passa e Fica. Passa e Fica integra o polo agreste trairi e é um importante destino na prática do ecoturismo e do turismo de aventura, tendo como atrativos o mirante alto de terra da Timbaúba, de onde é possível ter uma visão de algumas cidades do agreste do Rio Grande do Norte. Número 6, Pintópolis, Minas Gerais. Uma cidade com 7.231 habitantes. Quem nasce em Pintópolis é Pintopolense. Já passou por Pintópolis? Sem malícia, hein? Nem tem nada a ver com galinha, galo, pintinho ou outra coisa, né? Apesar das ironias, seu nome em comum homenageia o fundador da cidade, Germano Pinto, que doou a própria fazenda para a construção de uma cidade planejada, com casas e comércios. A região se desenvolveu e na hora de registrar a cidade, Pinto tinha poucas alternativas. Então, colocou o nome em homenagem ao seu próprio sobrenome. Pintópolis faz parte do circuito turístico Grande Sertão Veredas e oferece como atrativo e sua charmosa matriz, o Cristo Redentor, as tradicionais festas religiosas e suas belezas naturais, com destaque para a Cachoeira do Buriti, o Rio Urucuia e o encontro do Rio Urucuia com o Rio São Francisco. Número 7, Varrissai, Rio de Janeiro. Uma cidade com 10.559 habitantes. Quem nasce em Varrissai é chamado Varrissaiense. Essa já é a estrela aqui do canal, tem até um vídeo só para ela. Procura na lista de vídeos que você acha. Se ainda não assistiu, eu recomendo. Para começo de história, o nome da cidade não tem nada a ver com garis ou limpeza urbana. O município vem da história de Dona Inácia, proprietária de um rancho. O local era ponto de parada dos rancheiros. A conta que eles pernoitassem era que, após dormirem, limpassem o estábulo onde ficavam os cavalos e burros. Como, ao saírem, deixavam o local sujo, irritado ela dizia, vá e sai. Ou seja, a cidade bem poderia se chamar Passa Fora. Um município que, apesar de tipicamente interiorano, é cheio de atrativos turísticos, como o Casarão da Cultura, o Alto do Santo Cristo, o Horto Municipal, bem como as igrejas, e o curioso Bar do Sapato. Se ainda não assistiu o nosso vídeo aqui do canal sobre Varrissai, procura o que você acha e eu acho que você vai gostar. É uma cidade encantadora. Número 8. Wittmar Sum, Santa Catarina. Uma cidade com 4.451 habitantes. Quem nasce em Wittmar Sum é Wittmar Sumense. Eu nem sei se eu estou pronunciando direito. Complicado, né? Acho que estou falando certinho, sim. E olha, não há nada de esquisito na origem do nome da cidade. É até bonito o significado. Já te conto. Wittmar Sum foi inicialmente chamado de Nova África, já que seus desbravadores alemães, chegados em 1924, combateram na Primeira Guerra Mundial em áreas do continente africano. Seis anos mais tarde, um grande número de russos vindos da Ucrânia, em sua maioria menonitas, se instalaram no local e deram à cidade o nome de Wittmar Sum, que significa estrela azul. Bem, para os habitantes do município, significa estrela azul. Porém, estudos feitos na Universidade da Holanda constataram que Wittmar era o nome de um príncipe e Sum significa jardim. Poderia se chamar Jardim do Príncipe. Bom, de qualquer forma, seja qual for a explicação, o nome da cidade tem um bonito significado, como eu disse no início. O Wittmar Sum faz parte da Rota Caminhos do Alto Vale, uma região em Santa Catarina que encanta por suas belezas naturais e pela cultura de seu povo, com vocação para o agroturismo, o que é visível nas propriedades rurais que guardam riquezas culturais deixadas pelos imigrantes. Número 9, Nova York, Maranhão. Uma cidade com 4.412 habitantes. Quem nasce em Nova York é novaiorquino. Quem diz que não temos nossa Nova York no Brasil? Se quiser conhecer a ilustre cidade, é só marcar uma viagem para o Maranhão. Muito antes da chegada do americano Eduardo Burnett à região, em 1871, já prosperava a fazenda Sussuapara, que desapareceu com o assassinato do proprietário, vítima dos balaios. Eduardo Burnett construiu uma casa de telha iniciando-se no ramo de comércio e fundou a Vila Nova. Com o crescente progresso, decidiu alterar o nome para Nova York em homenagem à sua terra natal. A Nova York brasileira fica distante 565 quilômetros de São Luís, capital do Maranhão. Localizada entre a Amazônia e o Sertão Nordestino, é detentora de paisagens, belos cartões postais com imponente natureza. Uma bela praia de água doce, a Praia do Caju, se transformou no principal atrativo turístico da região. Cidade pequena, simples, sem violência, o sentimento de segurança deixa a população sossegada. Na delegacia, a viatura policial fica parada o dia todo. Não tem roubos, assassinatos e nem brigas. Assim, é Nova York, no sul do estado do Maranhão. Número 10, Kijing, Bahia. Uma cidade com 26.457 habitantes. Quem nasce em Kijing é kijinguense. Bom, não foi o gingado baiano que deu o nome ao local. Parece, né? Mas não. O crescimento de uma comunidade na fazenda Lagoa Grande deu origem a um povoado com o mesmo nome, integrado ao município de Tucano. Posteriormente, já quando da passagem de Antônio Conselheiro pela área, era conhecida por Triunfo. O nome do município é alterado para Kijing em 1971, que é uma palavra de origem indígena, que significa mata fechada ou caatinga fechada. Kijing é conhecida por sua atmosfera tranquila e acolhedora. A cidade possui uma arquitetura típica do interior baiano, com casas coloridas e ruas arborizadas. A população é receptiva e orgulhosa de sua cultura e tradições. Além disso, Kijing é cercada por uma natureza exuberante, com rios, cachoeiras e matas preservadas. Número 11, Peixe-boi, Pará. Uma cidade com 8.651 habitantes. Quem nasce em Peixe-boi é peixe-boiense. Essa nem precisa de muitas dicas. O nome do município vem do rio que banha a cidade. E também deve-se ao fato de existir nos rios e lagos da Amazônia o peixe-boi, mamífero que se alimenta das ervas ribeirinhas e chega a medir 3 metros de comprimento, pesando até 2 mil quilos. Distante 157 quilômetros de Belém, Peixe-boi atrai por suas manifestações culturais. No mês de junho, realiza a procissão fluvial em homenagem a São Pedro e o Festival do Camarão. Em setembro, comemora o Sírio de Nazaré e em outubro promove o Festival do Peixe. A beleza natural de Peixe-boi é singular. Uma cidade que impressiona pelo cenário ecológico, que reúne rios, igarapés, tem balneários fascinantes, fontes de águas naturais. Um lugar realmente incrível de se conhecer no Pará. Número 12. Pescaria Brava, Santa Catarina. Uma cidade com 10.531 habitantes. Quem nasce em Pescaria Brava é bravense. Eita, será que os pescadores dessa cidade são esquentados? Bom, Pescaria Brava foi um dos primeiros distritos, criados em Santa Catarina em 15 de maio de 1857, pela Assembleia Legislativa Provincial. Antes de tornar o município, pertencia a Laguna, também no litoral sul. A origem do nome da cidade tem diferentes versões. Será que tem a ver com pescadores esquentadinhos? Bom, as principais são de que os moradores locais lutavam contra o mar e ventos violentos em épocas de tempo ruim. Outra tese é de que pescarias na região terminavam em brigas na hora de divisão dos peixes. Se for isso mesmo, aquilo que eu perguntei faz sentido, né? O município está situado a cerca de 120 quilômetros ao sul de Florianópolis. É uma bela cidade. O município mais novo de Santa Catarina, emancipado em janeiro de 2013, da cidade de Laguna. Entretanto, é um dos núcleos de povoamento mais antigos de Santa Catarina, datando de mais de 310 anos, o seu primeiro assentamento. Uma cidade bucólica, onde não há trânsito dentro da cidade. Pouquíssimos carros circulando. Vizinhos papeando nas suas janelas voltadas à rua. Um enorme gramado com vista para a lagoa para se deitar e ver a vida passar devagar. Uma cidadezinha de sonhos. Bom, essas foram as 12 cidades com nomes diferentes que eu selecionei para vocês. Como eu falei, vem muito mais por aí. Tem muita cidade com nome engraçado, diferente, surpreendente. E eu vou listar mais. Vou fazer várias outras listas e vou trazer. Tá? Então, esse aqui não será o único vídeo. Pode esperar. Me diz, o que você achou desse? Você conhecia essas 12 cidades? Pelo menos de nome. Tem alguma aí, ó, para me passar aqui embaixo nos comentários? Comenta, me dá aí a tua sugestão. Você mora numa cidade com nome engraçado, diferente, peculiar? Me conta aqui embaixo. Eu quero muito saber. E a sua ajuda é sempre muito bem-vinda. Eu te agradeço de todo o coração que tenha ficado comigo até aqui. Peço que Deus te abençoe muito, muito, muito. A sua família, projetos, que tudo dê certo. Até aquilo que era para dar errado, que dê certo. Tá bom? Essa é a minha torcida, essa é a minha oração. Que Deus te abençoe. Muito obrigada por ficar comigo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.